Olá pessoal, meu nome é Luciene Tzoro, eu gostaria aqui de estar compartilhando uma palavra com vocês que está em Isaías no capítulo 55, no versículo 6, 7 e 8, que diz a palavra do Senhor assim Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-o enquanto ele está perto que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor Então pessoal, vamos buscar a Deus, vamos buscar a face do Senhor, vamos buscar as misericórdias do Senhor vamos buscar o perdão de Deus, vamos buscar as orientações que Deus tem para nós e que nós possamos abandonar todos os maus pensamentos que nós possamos abandonar todos os maus caminhos porque assim, o que torna uma pessoa má são os pensamentos o que torna uma pessoa ímpia é a maldade que há nas atitudes então vamos abandonar tudo aquilo que vem em nossa mente para maquinar o mal contra alguém vamos abandonar todo aquele pensamento negativo todo aquele pensamento onde nos leva para caminhos tortuosos vamos abandonar e converter o nosso coração ao aquilo que agrada a Deus vamos estar assim, buscando a face de Deus porque onde está a luz de Deus, o mal não tem condições de permanecer então que nós possamos assim, não ser apenas assim, sabe aquela pessoa que as vestes externas, né, estão impecáveis mas por dentro está como um sepulcro caiado então vamos estar buscando a face do Senhor porque na presença de Deus há perdão na presença de Deus há misericórdia na presença de Deus há sabedoria na presença de Deus há luz e Ele ilumina todo o nosso caminho de treva e tira de nós todo o pensamento negativo e tira de nós todo o sentimento perverso e tira de nós todo o sentimento de frustração de ressentimento, de mágoa de falta de perdão e Ele vai aplanando o nosso caminho então porque Ele fala que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês os pensamentos de Deus são os pensamentos de amor, de bondade de perdão, de misericórdia e muitas vezes, uma certa vez eu estava orando e o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração que o ser humano muitas vezes ele tem a tendência de criar um Deus segundo a semelhança dele próprio porque que muitas vezes em muitas religiões é falado de um Deus parece aquele senhor intransigente aquele senhor ranzinza que está pronto para castigar que está pronto para bater o martelo que está pronto para humilhar a pessoa que está pronto para lançar a pessoa fora e excluir pessoas sabe? e será que Deus é isso mesmo? será que... sim, nós temos uma... tem que termos uma consciência de um pai amoroso ele pode ser rigoroso no sentido de querer nos disciplinar mas não no sentido de nos humilhar porque existe uma grande diferença entre uma pessoa que te humilha e uma pessoa que te disciplina que te aconselha que te orienta então muitas vezes é criado a imagem de um Deus segundo o coração do homem que não perdoa que gosta de humilhar para se engrandecer Deus não precisa disso o homem muitas vezes gosta de falar palavras ofensivas para ele se sentir poderoso Deus não precisa disso muitas vezes o homem não perdoa para mostrar que ele é o maioral que ele é o superior Deus não precisa disso então assim é criada uma imagem de um Deus assim que é completamente é... rancoroso é uma pessoa é como se fosse uma pessoa completamente é... cheia de... de fúria de mágoa e não um Deus amoroso mas só que não é esse Deus que está aqui na Bíblia porque ele é um pai e na Bíblia também diz que o vó sendo maus maus por quê? porque nós somos pecadores e mesmo assim nós nos nossos momentos de ir nos nossos momentos de fraqueza nós conseguimos nós queremos nós buscamos dar o melhor para os nossos filhos quanto mais o Pai Celestial ele vai querer dar o melhor dessa terra ele vai querer dar todo o amor ele vai querer dar todo o carinho ele vai querer dar toda a assistência ele vai querer dar todos os milagres ele vai querer fazer tudo por um filho é claro que disciplinando ensinando o caminho que ele deve andar por isso que aqui ele diz para abandonar os maus caminhos e os maus caminhos são aqui começa tudo no pensamento todos os pensamentos maus levam o coração que leva a sentimentos maus leva a sentimentos malignos então que nós venhamos a abandonar a maldade do pensamento que nós venhamos a abandonar a negatividade do nosso pensamento e vibrar alto porque que na palavra diz eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro porque o socorro vem do Senhor que está nos céus mas como ele é onisciente ele está aqui comigo com você onde você estiver mas eleva eleva os teus olhos eleva também a tua vibração eleva o teu coração para onde de fato tem solução onde tem milagre de onde tem socorro e onde tem amor perdão e não um velho ranzinza querendo te lançar fora e te humilhar e te ofender na frente de todo mundo então fica aqui a minha palavra a minha palavra não essa palavra é do Senhor é apenas a minha forma de meditar e querer chamar vocês a uma meditação na palavra do Senhor então vamos buscar a face do Senhor enquanto ele enquanto a gente podemos aqui nós podemos achar a presença do Senhor porque vai ter tempo que não vai ter mais vai ter tempo onde não a pessoa vai buscar a presença do Espírito Santo e ele não vai mais estar aqui então vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo vamos buscar a face do Senhor e abandonar todos esses maus caminhos e maus pensamentos e vamos adorar a Deus e viver uma vida grata vamos viver uma vida onde agrada ao Senhor e grandes bênçãos virá sobre nós mas não vamos buscar pelo interesse de querer bênçãos e benefícios mas a maior bênção é a presença de Deus então vamos buscar a maior bênção de todas que é a presença de Deus um forte abraço Deus abençoe em nome de Jesus Deus abençoe